O que é que está na base de mais esta crise na Guiné-Bissau? A morte por atentado do presidente Nino Vieira? Bom, talvez seja ainda muito cedo para conhecermos as verdadeiras causas, só que já há algum tempo havia indícios de levantamento. O que é certo é que, como disse na sua introdução, Nino, desde que regressou à Guiné, tornou-se, portanto, foi eleito presidente da República de novo, não conseguiu, de fato, não houve condições, por um lado e não só, para congregar todas as sensibilidades. Isso vê-se, por exemplo, porque houve conflitos que podiam ser até, de certo ponto, particulares, pessoais, portanto, que acabaram por ser transportados para as estruturas do Estado. acabaram por influenciar o relacionamento. Isto quer dizer que não se resolveram os problemas, não, os problemas, portanto, que já vinham do tempo, desde o golpe de 1998, 1999. Portanto, houve questões que continuaram a ser ainda, portanto, houve conflitos pessoais que continuaram a ditar o relacionamento entre diversos setores, portanto, diversos setores do poder político, militar, etc. Já havia, os últimos meses de 2008, demonstraram claramente que havia quase uma situação de ruptura. Posso recordar que ainda em novembro houve um assalto à casa, portanto, que as verdadeiras causas ainda estão por apurar, os indivíduos ainda estavam sob inquérito, não estavam presos. A última situação ainda foi, isso eu presenciei, no dia 5 de janeiro, quando foram desarmadas. Dois dias antes, Salveiro, tinha acontecido o facto do ministro do interior, em situação de gestão, como vemos, ter autorizado a criação de uma força presidencial, de uma guarda presidencial. E que alguns dias depois, portanto, a própria chefia do Estado-Maior, discordando da forma como foi feita, desarmou. Isso foi no dia 5 de janeiro. Professora Milacas, a sociedade guineense é constituída por várias identidades socioculturais. Há muitos grupos étnicos que, digamos, estão inclusivamente por dentro do próprio exército guineense. Nos últimos 11 anos, nunca o poder, digamos, civil guineense conseguiu manter a tropa nos quartéis. Por que razão? Segundo, na minha modesta análise, eu acho que em nenhum país é salutar que uma estrutura de carisma militar ou de segurança tenha no seu seio uma maioria étnica, seja ela balanta, seja ela tcheca ou seja ela o que for. Mas há uma maioria étnica dentro do exército guineense. Sim, há uma maioria, essa maioria é representada pela etnia balanta. E eu, quando digo isso, não quero significar que haja intenções étnico-tribais nas Forças Armadas da Guiné-Bissau. Eu faço a leitura a contrário. Qualquer homem sendo ambicioso por natureza, um grupo de homens que têm em comum uma raiz e uma cultura que lhes são próprias, terão naturalmente pretensão em ver na direção dessa estrutura um indivíduo, uma figura com a qual eles se identificam. Então, aí é que eu acho que a Guiné-Bissau pecou desde os primórdios da independência. Porquê? Porque se durante a guerra essa preocupação não foi basilar, no pós-independência, com a formação de um Estado democrático, pelo menos pretendia-se, um Estado virado para a constituição de um Estado de direito, eu, na minha modesta opinião, porque não percebo muito de aspectos técnicos ou militares, acho que deviam pensar muito seriamente nessa questão. Não foi feito. E por várias razões, ainda me lembro que ao Presidente da República, então o Presidente Nino Vieira, nos primórdios dos anos 80, numa das visitas a Portugal foi colocada essa situação. Ele disse que tinha isso em mãos e que ia reformar, fazer uma reforma profunda nas Forças Armadas. Tal não aconteceu. Tal não aconteceu. A situação foi-se agudizando, chegou a um ponto já de sem retorno, a um ponto sem retorno, que aparece depois o culminar da figura política do Kumbayalá. Então aí os ânimos foram-se exacerbando. Houve a tal natureza ambiciosa dos homens. Houve uma necessidade de se encontrar uma figura carismática para liderar esse grupo. encontrou-se o Tag Menawai. O Tag Menawai é uma pessoa que não tem formação para liderar uma estrutura de carisma militar em moldes de democracia e de Estado de Direito. Aconteceu o que aconteceu. Professor Luís de Barros, partilha desta opinião? Em parte, sim, porque, de facto, o peso nas Forças Armadas pertence ao grupo étnico balante, até certo ponto. O que é certo é que isso surgiu precisamente por causa das próprias particularidades do desenvolvimento da luta e da libertação na Guiné-Bissau. Isto de todos, desde Cabral, a própria mobilização foi feita mais, foi mais fácil, foi mais fácil fazer a mobilização nas zonas pertencentes, portanto, habitadas por esse grupo étnico e acabou, portanto, em contrapartida, portanto, como sociedade horizontal que são, conseguiram mais logo no início e durante os 11 anos de luta de libertação nacional, constituíram o grosso do exército. O que é certo, e isso, volto também, concordo, que era necessário fazer-se uma, proceder-se a uma reforma profunda. Mas há quem atribua responsabilidades ao próprio presidente Nino, quando chegou ao poder em 1980, não modernizou o exército. O PGC teve grande responsabilidade, é o próprio PGC, é o próprio PGC responsável pela não realização, claro, depois tendo a frente, porque mesmo no início, também ninguém tentou fazer isso. Ninguém tentou fazer isso. Pelo contrário, houve sempre, e isto desde o início da nossa independência, sempre houve a tentativa da própria clique dirigente do PGC, portanto, o grupo dirigente do PGC, de instrumentalizar as forças armadas, de instrumentalizar as forças armadas, os diferentes grupos nas forças armadas, Nino podia ter feito por fato essa reforma, teve tempo para fazer essa reforma, e isto eu concordo que essa reforma não foi feita, não é porque não existissem condições para se fazer, talvez a boa vontade de determinadas, não levou a, impediu a realização dessa reforma, podia ter feito, sim senhor.